O que é a manhã? Porque eu só volto da manhã agora, a marinha. Tudo bem? Tá bem? Tudo legal? Bem-vindos. Bem-vindos. Tá tudo bem com vocês? A gente vai tentar adivinhar quem é o casal verdadeiro aqui, tá bom? Então a gente vai tentar formar os casais, vamos ver se vocês acertam também, tá? Atenção, estamos gravando. É o seguinte, não acreditei, acertei aos 44 do segundo tempo, quando ninguém mais acreditava em mim e eu descobri todos os casais. Poderiam errar todas, né? É um efeito cascata ali, mas isso não acerta para ninguém. A única que deu bandeira foi a loira, porque a hora que a outra loira estava com o cara forte ali, Você reparou na reação dela. Nossa, ela estava louca, ela estava mordendo lá, eu estava assim, filha da mãe, solta, você é muito louco. Fala, chefe, mais cabelo hoje. Um monte de cabelo caiu aí, teve bastante mudança, cabelo longo, cortamos um curto com a maquininha. Mulher corajosa, né? O Vale Love dessa semana, tem uma surpresa, aqui a gente levou o melhor amigo dele para curtir a balada, para ela ficar bem brava. Ok, então, comece com isso, e depois comece com isso. Boys Like Girls, atração internacional aqui no Programa Eliana, no Vale Love. Vamos agora colocar os instrumentos, daqui a pouquinho, aí no palco. Do it! What a good show! Thank you! Thank you! Thank you so much. Woo! Muito feliz, muito contente Só elogios No dia de fazer o álbum de fotos Todo mundo me perguntou se eu já tinha feito algum trabalho como modelo Porque eu tinha tirado várias fotos legais Isso ajuda nós mulheres a se sentirmos bem melhores E que bom que acabou, né, cara? 15 dias sem a minha mulher é fogo Ai, Deus Foi uma brincadeira, aí você foi pro seu circo Que legal, velho Não, isso aí não fiz, calma Ele já não é tão legal Vai, mulherpeira Eu pedi pro diretor de TV pra que ele dê uma segurada Olha que você fala, corta pro Cajuru Olha e fala Vai, não cortou por quê, meu filho Tá esperando o quê? Corta, botãozinho, aperta o botão aí Ah, é assim? Assim Aperta o botãozinho Aperta o botãozinho Essas duas são completamente diferentes em si O desafio é esse mesmo Conviver com o seu rosto Se possível Aprender com ele Só Os opostos se atrasam Semana que vem, vê se escolhe um público melhor Atrás do torcedor do Palmeiras, do São Paulo Vocês só trazem esse bando de corintianos Eles ficam só gritando de ney Valeu, valeu Tô na frente, tô na frente, entendeu? Eu tô na frente Tchau, linda Obrigada Tchau, gente Obrigada